Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou o Marcelo estamos de volta com The Synced só que é o seguinte calma calma gente calma não perdi o save inicial só queria mostrar para vocês uma feature do jogo que eu achei bem interessante para falar a verdade né antes de mais nada gostaria de lembrar todos que o sistema de membros está ativo no canal membros prata ou superior tem acesso antecipado aos vídeos acesso antecipado não é acesso exclusivo beleza vamos lá é aqui ó na parte de carregar o jogo você tem uma opção aqui que chama-se replay e aí você pode rever todo o seu save você pode rever pode colocar a velocidade que você quiser aqui ó por exemplo né posso colocar aqui para dar o replay aí vai mil por cento 10 mil por cento na verdade mil por cento 10 mil por cento né ou seja tá 100 vezes mais rápido aqui o jogo tá vendo aí mostra tudo que eu fiz até terminar o save ó lá tudo que foi feito no primeiro episódio é bem interessante isso aqui é bom fazer uns time-lapse e tal bem legal gostei dessa feature aqui beleza vamos voltar para o jogo e pronto voltamos vamos lá eu tô aguardando aqui a produção de placas como é que é o nome de placas reforçadas ele tá esperando fazer esse prédio médio aqui mas acho que eu vou tirar esse prédio daqui tá acho que eu vou cancelar essa construção daqui desse ponto e eu vou mudar ele para outro lugar porque talvez ele me atrapalhe aqui nesse meio aqui ó porque os os drones né os batedores aqui no caso aqui e os operários todos os veículos eles têm eles se chocam tá eles têm eles têm hitbox né ou seja eles não conseguem passar pelo mesmo bloco pode ver que esse aqui ele tá passando pela diagonal diagonal é possível tá vendo pela diagonal passa mesmo com esse aqui parado no local então eles conseguem é andar pelas diagonais se tiver um parado sem problema só que se for uma linha reta eles não passam tá então eu aconselho sempre deixar no mínimo dois espaços entre as construções eu não sei se mais para frente vai ter alguma coisa diferenciada alguma coisa que boa tá não faço ideia eu não cheguei até esse ponto do jogo certo o máximo que eu fui foi terminar a árvore de pesquisa inicial aqui ó essa eu fui até aqui a tecnologia de gateway só cheguei até aqui certo vamos lá deixa eu terminar de construir esse prédio médio aqui eu vou colocar ele aqui atrás só para dar continuidade é esse aqui primeiro porque esse aqui é mais caro esse aqui custa metade só vou colocar ele aqui atrás aqui certo e aqui vamos dar alta prioridade na construção dele ele faz as entregas lá para trás aqui tem placas tem mais placas sendo fabricado aqui eu poderia dar uma seguradinha nessa pesquisa aqui agora que eu não tô precisando muito dela né e continuar produzindo ajudar aqui na produção de placas aqui precisa de muitas fazer duas produção de placa aqui ao mesmo tempo é esse cara aqui que eu coloquei no episódio passado ele tem duas entradas pequenas mas não quer dizer que ele não possa ser usado para alguma coisa específica tá como por exemplo temos aqui já liberado aqui deixa eu ver tá vendo tem coisas aqui que por exemplo conversor de cristal isso aqui aumenta a minha rede elétrica a minha a minha rede não aumenta a minha produção de eletricidade né aumenta 150 por segundo a rede elétrica certo ele consegue armazenar até 6 mil de energia a taxa de consumo tá vendo a 150 lá embaixo lá ó terminou de construir beleza já volto ali ah não terminou não é porque que é interessante eu não pular aqui o tutorial aqui que você que tá sendo contado uma história aqui em cima tá a Eliane aqui tá contando uma história para gente então se eu simplesmente chegar aí e fazendo as coisas aqui entre os episódios tá vocês vão perder essa parte aqui ó da da história tá então agora temos uma gama maior de estruturas para expandir nossa base precisamos pesquisar robótica básica eu já fiz essa pesquisa a fim de produzir materiais mais avançados para reparar a nave mãe e fabricar unidades mais eficientes gerenciar nossa base eu vou ver qual que é essa pesquisa que ela tá falando ó a cadê aqui ó robótica básica eu já fiz essa pesquisa aí ela me liberou tá vendo o montador de robótica robô rápido certo o prédio um por um médio esse é médio tá tá vendo ele tem dois lotes de itens e ele tem uma entrada média o prédio dois por um com duas entrada média e quatro entrada interna e quatro slots é grande né esse aqui dá para ficar bastante coisa e esse aqui a placa energizada então liberou tudo isso quando eu terminei a robótica vamos ver qual que é a próxima que ela tá pedindo ela tá pedindo ainda para terminar isso aqui ó falta só as placas que já estão aqui no chão eu coloquei para deixa eu ver aqui deixa eu mandar ele pegar aí ó tá vendo que ele não tá indo levar o item lá para fazer a construção só falta duas placas de circuito eu acho que é porque o item tá no chão então ele não dá prioridade para nada que tá no chão vamos ver eu vou mandar ele pegar aqui ó a placa de circuito vamos ver se ele pega pegar as duas ó vamos ver se ele vai pegar não que pegou três vamos ver se vai funcionar olha ele não entende tá vendo ele não entende que esse item aqui é o item utilizável isso é interessante eu não sabia disso então provavelmente eu tenho que fazer a pedida aqui ó desses itens que estão no chão é a placa e ali ó vamos fazer os dois então vamos fazer aqui a placa aqui pode trazer para cá as duas vamos ver se ele pega agora não tá pegando se eu tirar ele da rede vou desconectar ele da rede logística vamos ver desconectei ele ficou parado agora deixa eu ver ah pegou a lá pegou os itens que estavam aqui no chão quando eu cliquei com o botão direito então nem precisa tirar ele da rede logística vou colocar ele de volta agora o item tá nele reparem que fica um doisinho marcado ali que foi o que foi pedido né para ele agora ficou três placas nele aí eu posso colocar aqui ó as placas aqui ó se eu clicar com o botão direito eu tenho opção de largar o item eu tenho opção de travar o espaço desse item ou eu tenho opção de colocar uma quantidade específica desse item tá lá terminou a pesquisa aqui ó é equipe com o montador e mande fazer placas reforçadas então vamos lá deixa eu tirar esse montador daqui colocar nesse cara aqui e vai fazer entrega lá pegou entregou certo e aqui agora temos uma produção de placas reforçadas dedicado certo agora fabrique outro montador no centro de comando configura o prédio de produção para as placas de circuito então vamos fabricar outro montador que é esse aqui bimba estamos seguindo o tutorial tá não esqueçam outro montador tá vendo que eu tenho um monte de cristal já que eu posso fazer posso falar para esse cara aqui mano chega de cristal tá a partir de agora você vai voltar para rede normal vou parar aqui ó da extração de cristal certo e vou tirar também aqui o depósito dele porque senão ele vai ficar trazendo para cá e vou falar para esse cara o seguinte ó larga esses itens no chão e vai trabalhar com outra coisa tira ele daí a lá tirei ó aí beleza agora ele tá livre na agora ele tá trabalhando junto com os demais os itens ficaram no chão porque o meu depósito de cristal já tá cheio tá então é por causa disso fabricou já aqui já fabricou vamos colocar é aqui eu tenho que fazer outra a última produção que devemos automatizar de circuitos impressos que também são produzidos pelo montador siga os mesmos passos tá ele ele quer que eu faça de novo a mesma coisa vou colocar mais um aqui e mais um aqui certo o outro montador vai para lá mas eu acho que eu posso para fabricar a placa de circuito já aqui ó é certo enquanto ele vai fabricando deixa eu trazer para cá antena de volta para continuar a minha produção de ciência que eu tirei a antena né então já volto de novo ali a produção de ciência para que eu podia mandar a ciência para lá né mas tudo bem ó terminou a construção então vamos fazer o que o jogo está pedindo vou mandar esse montador para lá e fica marcado ali ó que vai sair um item daqui por isso que fica tudo é rachurado aqui né achurado e aqui eu vou mandar produzir placa de circuito como o jogo que eu pediu aí beleza tá aqui tá em inglês lá tá isso aqui é só para identificar minha área de produção de energia né que é o P aqui ó e aí ele tá mandando agora eu fazer o meu primeiro Power Field o que que é isso Marcelo Power Field é como se fosse um poste de energia como se fosse não é um poste de energia ele aumenta a minha área é aonde os meus drones podem agir e a área energética né então como é que faz isso vamos vir até aqui então vou deixar isso aqui só para produção agora e eu vou falar para ele produzir isso aqui ó campo de energia pequeno certo vamos fazer uns uns cinco fazer uns cinco aqui ó para dar start na coisa produção de placas produção de circuitos tá tudo rolando aqui ó certinho né tá produzindo aqui e tá produzindo aqui ó produçãozinha fica marcada aqui do lado esse círculo Zinho aqui ó mostra o tempo se você quiser saber o tempo de produção para depois você organizar suas linhas de entrega tá você coloca em cima do item ele mostra ali ó para fazer uma placa dessa aqui ó reforçada demora 8 segundos para fazer aqui o circuito impresso demora 12 segundos e assim por diante né E aí você consegue definir quantos você faz por minuto né ou seja se eu produzir um por segundo eu conseguiria produzir 60 por minuto né e assim por diante se fosse dois seria 30 por minuto e assim por diante já fez alguma já já fez a 5 na verdade aí vamos voltar aqui a produzir a placa reforçada né que ela é a demanda dela é maior e aí que que eu posso fazer com esses caras agora eu posso fazer o seguinte ó é esse cara reparem que ele tem o Szinho nele ali então ele é um caixa pequeno na ele não é utilizado solto assim então o que que eu tenho que fazer se eu quiser expandir o meu campo por exemplo é porque o jogo tá pedindo ali para eu fazer é pegar sílica agora né então por exemplo aqui tem um depósito de areia mas tem no chão também tá vendo aqui ó tem recurso espalhado no chão mas tudo bem vamos usar até esse aqui por exemplo uma extração aqui ó então o meu robô se ele for até lá o meu robô minerador ele vai ir perdendo energia então que eu posso fazer eu posso vir até aqui posso mandar construir tá vendo que ele tem uma área de ação né então eu posso mandar construir mais ou menos é aqui tá vendo tá amarelo não dá para construir ação tá azul tá amarelo e vermelho não dá para construir mas dá para pôr aqui ó por exemplo aí tá terminou a pesquisa centro de comportamento e armazenamento compartilhado tá e ainda liberou também o kit de baliza uma pequena baliza que pode ser construída para marcar locais do seu mini mapa né para marcar aqui ó e liberou a baliza ok vamos lá vamos voltar aqui que eu tava fazendo então para aumentar a minha área de energia né eu coloco esse cara aqui no chão vamos atribuir aqui para ser uma construção rápida certo enquanto isso vai rolando a gente podia já aumentar a nossa quantidade de robôs trabalhadores né para melhorar aqui a disposição de itens eu vou vir até aqui vamos parar de produzir placas outras placas vai para produzir um desse cara aqui tá aqui o robô operário apesar que eu liberei com a robótica aqui nós vamos fazer o braço robótico tá vendo eu já tenho peças para isso então vamos fazer nosso primeiro braço robótico e aí eu já coloco aqui do lado mais um prédio aqui para aumentar minha fabricação de peças específicas ó tá fazendo a entrega já vai construir certo tem o prédio ali e aí que eu faço eu venho aqui e puxo a antena para cá vai ser feita a entrega ó ela é exatamente que ele pediu ao montador de robótica vai trazer anteninha para cá entregou Olha aí que beleza tá para eu ver a área de ação tá vendo ó do edifício aperto tábio contado eu consigo ver a área de ação do edifício certo que essa aqui certo e a área de ação energética do edifício que é azul então amarela área do edifício por exemplo centro da cidade vai até aonde aí ó centro da cidade vai até a minha área visível tá já já a gente vai entrar na parte da exploração tá não se preocupe eu tô indo passo a passo aqui não quero pular as coisas não é nós conseguimos entregar em certa medida os recursos naturais deste planeta em nossa tecnologia com nossa tecnologia integrar né o que nos permitirá fazer os reparos necessários em nossa nave mãe é preciso aprofundar nossa pesquisa de produção robótica para continuar expandindo a possibilidade as possibilidades do que o montador robótico é capaz de produzir construir novos tipos de robô nos ajudará a alcançar nosso objetivo perfeito a a sílica é encontrado em grandes quantidades nas regiões de planalto do mundo sendo o ingrediente principal para a produção de silício tem extrema cautela ao explorar os planaltos que essa área aqui de cima aqui ó pois vários sinais de vida foram detectados nessas regiões e aparentemente as criaturas usam sílica para construir seus ninhos é altamente recomendado levar uma torre portátil como forma de se defender como nós estamos no tutorial eu acho que não tem ataque a não ser que a gente ataque primeiro certo e aí tá pedindo ali ó para eu extrair sílica tá então eu já tenho alcance da sílica até que eu posso pegar um dos meus robôs extratores eu acho que eu vou pegar o batedor que ele é mais é melhor na extração e aí eu vou trazer ele para cá para começar a extrair eu vou aproveitar e já vou fazer um armazenamento aqui do lado e trazer mais para cá o armazenamento né colocar armazenamento aqui ó e olha tá mandando aqui tá em inglês tá mas ele tá mandando eu construir mais um armazenamento tá para os trabalhadores trazerem é ter um local onde armazenar essa sílica então já estão construindo aqui vai atrás ó tá acabando já o meu cristal lembra que eu tinha colocado para para parar então vou fazer o seguinte eu vou pegar este robô operário aqui vou colocar ele para extrair cristal que ele é um pouco mais lento ó fiz uma conquista fabric barra de metal então vou colocar ele para extrair aqui certo o cristal e esse cara aqui que tá passando para lá e para cá eu mandar ele pegar isso aqui e entrega aqui entregou tudo provavelmente ele vai trazer esse cristal e ele não vai trazer a não ser que eu fale passa isso aqui ó que eu determine que seja um local agora vou tirar de volta certo e bota ele para andar de novo na tela vou desconectar e conectar ele de novo aí pronto aí voltou de novo a trabalhar só que eu não tenho mais ninguém extrair no metal né o que é errado então vou mandar ele para extração de metal e aí eu vou fazer mais botes já já para a gente continuar trabalhando então esse aqui tá trabalhando já na extração da sílica eu vou colocar ele para mandar para cá certo então quando ele tiver cheio aqui os quatro slots ele vai mandar essa sílica para cá para esse depósito aqui ó construiu o nosso braço de robótica a minha pesquisa parou vamos continuar aqui a pesquisa não é bom parar não certo então vamos para transferência de energia e aí eu já vou pegando na sequência só no robôs depois a gente vai vendo um por um tá essas estruturas se preocupa não mais importante é botar para pesquisar para não parar e aqui falta uma tecnologia para dar continuidade na coisa então agora com esse braço robótico eu vou trocar ele para cá o nosso centro de operações e aí aqui nesse braço robótico eu posso já construir o robô rápido um robô operário ele aprimorado mais rápido com espaço de inventário adicional ou seja ele carrega mais itens mais rápido certo só que para fazer ele precisa de uma placa reforçada eu não tenho nenhuma dessas então o que que eu vou fazer é eu tenho mais um desse daqui ó e ele tem quatro slots eu vou transferir a minha pesquisa para lá vou transferir a pesquisa para lá e vou fazer mais um braço robótico aqui tá vou pegar aqui ó o montador e vou fazer mais um braço robótico dessa forma certo e aqui a gente vai começar a produzir nossos robôs para melhorar essa nossa logística aí é interessante fazer essa troca dos robôs porque esse robô operário aqui apesar dele subir a suprir uma necessidade sua prática do inicial ele é extremamente lento pode ver comparação com o batedor o batedor ele é um batedor e tem que ser rápido é um batedor tem que ser até um robô de exploração digamos assim né só que aqui no início aqui ele ajuda bastante a gente então deixa ele aí fazer esse serviço aí para nós e aqui falta o outro braço robótico e aí com esse braço robótico aqui eu já poderia iniciar a produção dessa placa energizada né só que é o seguinte se eu mudar essa produção aqui para placa energizada eu já começo a consumir as minhas placas reforçada e o cristal então tá tudo muito lento atualmente nessa base aqui tá então o ideal mesmo ela entregou aqui ó o a sílica já tá armazenada Oi e aí no aqui ele tá mandando eu clicar no robô de logística tá mandando eu clicar no robô de logística e verificar se tá marcado a anteninha ali ó que ele tá conectado na rede logística aqui tá ele tá marcado vou desconectar ele ó e conectar de volta ele tem que ficar marcado esse aqui não é ele não pô esse aqui é o distração ó tá vendo ele ficou fora da área aqui ó distração por quê porque provavelmente eu não sei porque ele veio para cá para baixo na verdade que eu mandei ele extrair aqui ó acho que é porque eu desconectei ele da rede que eu queria desconectar era esse aqui ó e aí é que ele tá sendo muito específico aquilo que ele tá pedindo para fazer ele quer que um robô operário carregue é a sílica do minerador para o armazenagem tá então ele quer que um operário faça isso então o que que eu vou fazer eu vou mandar ele entregar esse material aqui certo vou trazer ele para cá com o operário eu vou trazer o operário para cá deixa eu desconectar ele da rede ó e aí vou mandar ele pegar esse material é daqui para cá então deixa eu ver se funciona assim vou mandar entregar aqui ela entregou e aí vou mandar ele entregar agora daqui para cá entregou entregou no lugar errado entregou para aí vem para cá isso e agora entrega no armazenamento Ah tá já entendi aqui que aconteceu é aqui ó aqui ó você tem que clicar no botão direito aqui em cima e aqui você consegue definir algumas rotas específicas então você tem que marcar o drone né o operário aqui é como uma rota de transporte aqui você pode configurar ele tá vendo atender pedidos fornecer para os canais solicitar dos canais mais prioridade alta só transporta itens e aqui você vai mudando os seus canais de logística tá então se você clicar aqui você redefine para o normal e aqui ó rota de transporte tem que marcar esse aqui ó e aí vira esse símbolo aqui ó conectar a rede logística tá vendo aí aí ele vira uma rede logística ele tá na rede ainda né só que agora ele virou um drone logístico eu não quero ele dessa forma tá eu quero que ele continue extraindo lá o cristal para gente não ficar sem cristal beleza então ele vai voltar para lá vai fazer a entrega ele vai voltar para remover cristal por isso que não tava indo aqui tava tudo certo então entregou aqui o material tava tudo ok só faltava é mudar a rede dele ali para a gente continuar evoluindo aqui ó e aí por último tem que mandar ele levar o material diretamente para cá peraí deixa eu só mudar aqui ó senão vai dar zix aqui peraí cancela vem para cá deixa eu mudar de novo aqui para o que tava então vamos colocar ele aqui numa rota dessa forma certo aí colocar ele na rede logística deixa eu dar pausa nele e aí eu tenho que falar para ele que ele tem que trazer os materiais para cá para esse cara aqui ó a lá tá vendo e aí dá para concluir porque eu tinha que avisar para ele aonde é que ele tinha que armazenar por exemplo e os itens no caso a sílica aqui atualmente né que é o que tá no tutorial mas no final das contas nada mesmo o importante é avançar no tutorial certo e aqui é só voltar de novo para onde ele tava tira ele aqui coloca ele na rede de volta e põe ele para extrair cristal pronto beleza agora vamos entrar na parte da exploração daqui enfim né quanto tá produzindo as coisas ali é deixa eu colocar isso aqui deixa eu ver tá sobrando aqui alguma coisa né ó vamos colocar esse outro braço robótico aqui aí vou colocar mais um desses caras aqui para produzir mais material deixou até construir aqui mas até a área que eu tenho por enquanto de energética né e fazer mais uns é que eu preciso de mais drones né mas tudo bem e aí aqui eu vou mandar começar a produzir a a placa energizada tá deixa no infinito mesmo placa energizada e aqui eu já vou começar a produzir é tenho duas opções aqui né o drone operário que vai carregar para lá e para cá ou robô rápido na verdade que vai carregar para lá e para cá e o operário naquele tem mais espaço e deveria ser o contrário né o robô rápido não deveria ser esse aqui e será que tá traduzido errado é que esse aqui tem dois lotes e é mais rápido mesmo ele tem três de movimento lá embaixo ele tem uma mais de movimento que esse outro robô aqui ó então eu quero esse cara aqui ó vamos botar para fabricar um cinco desse aqui e dessa forma certo para melhorar a nossa logística é tá extraindo aqui certo precisa de mais robôs extraindo né vocês já perceberam mas tudo bem vamos dar continuidade aqui no na fabricação do jogo peraí deixa eu só mudar aqui ó tá vendo vacilando aqui ó falar chegamos na parte da exploração só que eu vou colocar aqui para fabricar isso aqui ó que é o cadê aqui ó radar portátil certo ele é um item interno tem o izinho nele né não tá mostrando aqui mas vou mandar fabricar um ó a fabricar um já vai fazer a entrega vamos lá investigue estruturas em ruínas pelo mundo para obter dados que ajudarão para não avançar sua tecnologia talvez você precise reparar as estruturas antes de poder ter acesso a elas explorá-las pode fornecer informações e recursos valiosos certo é ele tá mandando entrar nessa parte aqui da exploração só esperar produzir os itens aqui aqui eu não mandei construir nada né eu sei de mais robôs extraindo ferro você já extraiu sílico suficiente traz para cá e depois vem extrair minério de de metal e senão a gente não vai avançar nada né ou tu vai produzir ali as coisas que precisam a cadê aqui ó produziu radar portátil como é que isso aqui funciona vou instalar o radar portátil nesse batedor aqui ó né que ele é feito para isso pode colocar certo e esse radar portátil tá aqui no interno aqui dele aqui agora então que eu posso fazer eu posso falar para esse cara aqui o seguinte ó ó que aqui na parte de informações eu quero que ele busque por não solucionado olha o tutorial tá explicando aqui ó não solucionar tá vendo que ele tem várias coisas aqui que ele procura então vou colocar por não solucionado certo Ok e agora aqui que nós podemos fazer Marcelo então agora a gente pode colocar esse robô aqui para fazer exploração a gente já pode tá pôr ele para fazer exploração mesmo que ele não tem um radar não tem problema certo só que aqui é o seguinte ó ele consome energia então ele tá se movimentando dessa forma aqui porque tá rolando um consumo de energia aqui dentro da minha área que inclusive já tá batendo o limite ali ó 470 495 o ideal o jogo pede para que eu leve uma torre de defesa né mas como a gente tá no tutorial não vai ser necessário então o que eu vou fazer para para não acabar a energia dele pelo menos durante o dia nós temos a opção aqui acho que ainda não liberou né Ah tem a torreta pequena já para fabricar tem o conversor de cristal mas aí eu precisaria de cristal eu queria o painel solar mas eu acho que tá bem no finalzinho da pesquisa aqui ó para terminar terminei o simulador de treinar de treinamento né mas não acabou ainda o tutorial tá ainda falta aqui mais um pouquinho aí para terminar a transferência de energia e aí com ela eu libero aqui ó a célula solar tá vamos esperar liberar pera aí pronto acabou de liberar foi rapidinho até agora tá liberado então a pesquisa tá atorando ali a próxima né vamos vir até aqui na fabricação agora eu tenho aqui ó a célula solar ó vamos fazer uma certo é a pesquisa atual tá pedindo isso aqui eu vou cancelar a pesquisa por enquanto peraí deixa eu tirar daqui para parar a pesquisa só um minutinho eu vou mandar esse outro fabricador para lá para ajudar na fabricação de placas mas é que tá faltando ainda material básico né para trás a gente eu fabricar aqui mas o que aqui tá fabricando as chapas eu vou trocar aqui já tem cinco chapas já vamos fazer um drone vinho aqui para ajudar a gente tá muito devagar já tem alguns alguns esquemas prontos aqui mas a gente vai entrar nisso aqui depois tá por enquanto vamos nos ater aqui ao básico e falar já tá fazendo aqui ó a construção do painel solar ó e já vai anoitecer né bem na hora que vai anoitecer o painel solar vai ficar pronto pronto painel solar pronto é esse outro braço aqui o que que eu poderia eu vou precisar de mais mineradores depois né então vou fazer aqui mais mais uns cinco mineradores para a gente vai começar a pensar no futuro já né que já já tem que ir para loucura né ó meu drone aqui ó roubou rápido esse aqui eu tenho que conectar ele na rede tá se eu não conectar aqui ele não começa a trabalhar então vamos conectar na rede já tem algum minerador pronto aqui e não ainda não vai fazer as entregas eu vou conectar na rede depois eu passo ele para minerar conectei na rede já começa as entregas ó bom aqui nas configurações desse robô novo aqui ó que chegou o robô rápido no caso né repare que ele tem o nome de rápido tá vendo ele tem três de velocidade ali embaixo ali ó mas se eu comparar por exemplo o robô batedor o robô batedor ele tem quatro de velocidade certo então vamos para a parte da exploração agora eu vou colocar aqui o painel solar no batedor ó coloquei ele vai vir pegar certo lá colocou eu vou desconectar ele da rede e agora ele produz a própria eletricidade tudo bem que vai anoitecer já mas não tem problema tá então eu posso clicar com o botão direito agora para onde eu quiser que ele vá tá você também pode utilizar o shift para definir rotas depois pode fazer de maneira automática também tá mas só para deixar claro aqui tá se você segurar o shift e for clicando em vários lugares diferente tá ele vai fazendo o percurso que você mandou, tá? E depois você solta o shift, ó. Ele vai fazer o percurso que eu mandei, ó. Olha lá, ó. Olha lá. Subiu. Agora ele vai descer. Era pra ter descido, né? Aí. Desceu. Agora ele vai subir. Tá tudo sozinho, porque eu defini essa rota manual. Mas tudo bem, vamos lá. Então como é que funciona isso aqui? Explorável. Clica aqui com o botão direito. E aí abre esse console aqui. Deixa eu deixar sem pausar, que aí vai produzindo recurso, né? Não faz sentido pausar jogo de fábrica. E aqui, você tem duas coisas que você tem que fazer aqui. Uma é o circuito, que você tem que conectar de volta. E a outra é a entrega do item de reparo. Tá? Então vamos ver o console aqui, ó. Isso aqui é um minigame que tem no jogo. Então basicamente o que você tem que fazer aqui? Você tem que ligar o circuito de volta. Tá? O que significa isso? Você deixar tudo azul outra vez. Pode ver que tem todos vermelhos aqui. Como é que ele funciona? Toda vez que você clica num lugar, ele alterna o o que tá e o que está adjacente ao que você clicou, alterna junto. Olha lá, ó. Tá vendo? Então se eu clicar aqui, o que tá adjacente aos que eu cliquei, alternaram também. O jogo ele te dá uma dica aqui, tá? Pra você resolver esse quebra-cabeça de forma simples. Você primeiro resolve os da ponta, certo? E aí conforme você vai clicando no do meio, você vai fazendo os da ponta de volta. E aí clica aqui, faz os da ponta e pronto. Resolveu. Tá vendo? Sem nem pensar, sem nada. Você só vai resolvendo o das pontas. Quando o da ponta estiver ligado, você clica no do meio, faz o da ponta. Toda vez que tiver um da ponta, você faz que você resolve esse quebra-cabeça tranquilamente, tá? E aí já me entregou um item ali, ó. Que é uma torreta pequena. Vou puxar pra mim. Certo? Já tá aqui no inventário aqui. Aí pra eu dar continuidade, ele requer um circuito impresso. Então eu vou lá buscar um circuito impresso, ó. Cadê? Tem aqui? Não. Aqui, ó. Tem 24 circuitos impressos. Vamos trazer pra cá, pra ele, ó. Pro batedor. Só que aí o robô de logística vai tentar pegar? Não. Ele vai lá buscar porque ele tá fora da logística. Eu determinei que ele tem um circuito impresso junto com ele, ó. Clica nele aqui e volta pra cá, pra baixo pra fazer essa entrega, ó. Encosta lá de volta. Isso aqui é micro gerenciamento mesmo, tá? Você vai ter que fazer isso aqui manualmente. Encostou aqui. Clica com o botão direito. Transfere o item pra cá, ó. Ah, não. É... Aqui, ó. Transferir item. É só clicar. Aí você desbloqueia tudo que tem aqui dentro, ó. Então liberou pra mim cinco cristais e dois cubos de dado robótica, tá? Puxa tudo. Aí vem pra cá, pra baixo, ó. Como o cristal tem bastante, vou jogar só aqui no chão, só. E vamos pra próxima estrutura. Cadê? Aqui, ó. Tem uma estrutura aqui, ó. Que no caso é do... Acho que é o meu radar que identificou, né? Essa estrutura aqui. Tá vendo? Ele tá. Ele fica girando ali, ele fica procurando, ó. Então vamos lá. Explorável de novo. Ó, a tecnologia nessa estrutura é altamente compatível com a nossa. Investigar mais estrutura como essa ajudará a avançar a nossa tecnologia. O radar continua identificando mais locais, ó. Tá vendo? Isso aqui é nosso radar que tá fazendo. É... Acesso concedido direto. Não precisa fazer nada. É só puxar as coisas. Então eu quero isso aqui, certo? Porque isso aqui eu só vou jogar no chão e depois eu venho pra pegar. Ah, não pode jogar direto aqui no chão. Então tudo bem. Deixa aqui a estrutura. Essas estruturas depois você pode... É... Jogar fora, tá? Essas estruturas aqui. Pode se construir. Beleza? Então vamos pra próxima ali, ó. Tá acabando minha energia já no drone. Vamos pra próxima. E tem mais uma ali do lado, ó. E a gente vai recolhendo esses recursos. Pode ver que são recursos... É... Raros, né? Esse aqui eu ainda nem tenho, ó. Estrutura de alta densidade, ó. Ver o console. Aí, de novo, ó. Vamos deixar os das pontas normal. Aí eu clico em qualquer um desses. Aí deixo os das pontas de novo. Aí clico nesse. O da ponta. E pronto. Resolvido. Tá sem nem pensar, sem... Sem fazer esforço. Deixa eu transferir só a placa aqui. Pegar tudo que der pra pegar. Pronto. Fiquei com quatro cubos na mão. É... Isso aqui eu venho pegar depois. Tá solucionado. Tem mais um aqui ao lado. Já tá amanhecendo. Aí nosso drone vai voltar a ter energia. Ver o console. Mesma coisa, ó. Eu acho meio desnecessário, tá? Esse tipo de coisa no jogo. Porque chega uma hora que fica muito maçante. Né? Porque aí, putz, vai ter que fazer de novo isso aqui. Já sei como é que faz, tal. Ó, aposta de sinalização. E vamos transferir aqui o item aqui. A placa. E mais um cubo. Traz pra cá. Certo? Isso aqui eu vou deixando aqui. Depois eu venho pegar. Né? O mais importante pra mim aqui agora é o cubo. Eu já tenho cinco cubos, ó. Certo? Ó lá. Identificou mais um produto aqui, ó. Vamos lá. Agora ele tá produzindo a própria energia já. Ver o console. Aí, tá vendo? Toda hora a mesma coisa. Ih, acho que isso aqui eu vacilei, né? Dá pra ter feito uma vez. Mas tudo bem. Vai no das pontas. No do meio. Ponta. Ponta. Acabou. Tá? Transferir item. E mais dois cubos. Venha. Certo? Ó, essa placa aqui é importante, hein? Deixa eu deixar essas duas torres aqui. Depois eu venho buscar. E puxo essa placa aqui pra mão. Ah, dá pra levar uma torre, né? Aí, pronto. Certo? Enchei o inventário. Vamos levar isso de volta pra base. Dá pra fazer tudo isso de forma automática, tá? Nós vamos entrar nisso em algum momento do jogo. Mas não agora. Por enquanto, vamos nos ater ao que precisa, ó. Vamos clicar aqui. Ó, esses cubos de dados têm agrupamentos de dados. Deixa eu liberar esse cara aqui pras entregas. Conectar ele de volta na rede. Só que ele não tem onde colocar as coisas. Vamos colocar isso aqui, ó. Isso aqui. E isso aqui deixa disponível. Isso aqui também pode pôr aqui. E os cubos também pode deixar aqui. Aí, pronto. Pode trabalhar normal. Esses cubos de dados têm agrupamentos de dados extremamente densos. Pelo visto, só conseguimos acessar os dados na superfície por enquanto. Se pudermos recuperar mais cubos, teremos como aprofundar o nosso conhecimento deste mundo. Com uma quantidade suficiente, eles ajudarão a desbloquear a tecnologia Gateway. O que é essa tecnologia Gateway? É essa aqui, ó. Tá vendo? Ela precisa de cinco cubos pra desbloquear essa tecnologia. Porque a gente não consegue fabricar esses cubos. Eles vão ser utilizados pra fazer a pesquisa mais pra frente. Certo? Aí, vamos lá. Clica aqui. Claramente, essas estruturas foram construídas por uma forma de vida similar. Porém, os registros datam de milhares de anos atrás. Os números de série de alguns dessas peças são idênticos aos nossos. Embora a chance de duas espécies evoluírem exatamente da mesma forma sejam íntimas, como é possível uma coisa dessas? Olha aí, olha aí. Alienígenas do passado. Estamos no limiar de uma grande descoberta. Isso nos permitirá desenvolver nossas próprias tecnologias com base nos dados que coletamos. Perfeito. Certo? Então, nesse episódio aqui a gente evoluiu um pouco mais a fábrica. Aprendeu um pouco mais sobre armazenamento de recursos. E aprendeu um pouquinho sobre a exploração. E sobre essas estruturas que tem aqui em volta pra ser explorada e identificada. Certo? Eu vou finalizar esse episódio por aqui. No próximo episódio a gente vai dar continuidade. É possível que eu dê uma expandida aqui nas produções pra ficar melhor. Eu já posso fazer meus próprios dones. Já tem ali mineradores pra ser colocado. Inclusive eu já podia pegar esse cara aqui e já botar ele pra minerar porque tá faltando. Pegou? Não pegou. O que aconteceu? Vamos jogar no chão? Aí, entregou. Aqui, ele virou um robô minerador agora. E vamos colocar ele pra minerar minério de metal. Certo? Finalizar por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Deu bom? Valeu. Falou. E aí E aí E aí E aí E aí E aí